E aí, eu sou o Fire e o vídeo de hoje eu vim mostrar o melhor método pra te pegar aí os seus cavaleiros de ouro. Esse é o melhor método, mano, não tem outro melhor, tá? Primeiro, tu tem que entender que existem três tipos de sorte no game, tá? Elas estão separadas em Luckiest, Luckier e Luck. Classificando essas sortes fica Luckiest pra muita sorte, Luckier pra uma sorte mediana e Luck pra sorte comum. Onde eu vejo a minha sorte? Cara, a minha sorte, ela fica aqui, ó, você vai em Summon. No canto inferior esquerdo tá escrito aqui a tua sorte. Eu tô com a sorte atualmente Luckier, que é aquela sorte mediana. E aqui a região onde eu tô com sorte, ok? O ideal é tu Summonar quando tiver com sorte Luckiest, que é a maior sorte. Sendo assim, muito mais chance de se pegar o teu cavaleiro de ouro, beleza? Ok, agora que sabemos sobre qual o melhor status de sorte pra se Summonar. Summonar, temos que entender que aqui o sistema de Summons de Sight em Seiya, nada mais é que um guia de constelações, beleza? Vocês podem ver aqui, ó, vocês podem ver aqui que temos as coordenadas, né? Tipo, como se fosse o plano cartesiano. Como saber qual as coordenadas certas pra que eu tenha mais chance de pegar o cavaleiro de ouro? Bom, eu vou deixar aqui o link de um site que diz todas as coordenadas de todas as sortes e as regiões que temos de usar pra ter mais chance de pegar o nosso cavaleiro, tá? Eu só consegui pegar os meus cavaleiros de ouro com esse esquema aqui. Um detalhe muito importante, mano, muito importante mesmo. Tu só pode Summonar 20 vezes. Assim que tu atinge 20 Summons, a tua sorte volta ao normal. Então nunca usem mais de 20 Summons, beleza? Senão vocês só vão perder aí os itens de vocês, tá? Vou fazer um teste aqui, a minha sorte é Luckier, né? Ela tá localizada em Northern Luck. Eu vou lá no site, vou ver aqui, Luckier Northern Luck. Ela tá localizada em Pegasus, é entre 22 e 23 horas. Então vamos vir aqui, 23 horas, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ó, Pegasus. Aí, 22. Eu vou deixar aqui, beleza? Aí eu vou Summonar. Detalhe, eu testei duas formas de se Summonar, que é a individual, que eu fui pegando um por um. Ó! Caraca, mano, eu peguei... Nossa, velho, eu peguei Cavaleiro. Pra vocês verem aí, então, que realmente dá certo, mano. Dá muito certo isso daqui. Então, vejam certinho a sorte que vocês têm, aonde tá localizada a sorte de vocês. Vão ali no site que eu deixei aqui, na descrição. Vem certinho as coordenadas, vão lá e Summonam, mano. Eu Summonei de 1 em 1, aqui como eu fiz agora, deu certo. Eu dei um Summon de 10 também e deu certo, mano. Eu vou deixar aqui, pra vocês, quando eu Summonei de 10 e quando eu Summonei de 1 em 1, tá? Vocês já viram que dá certo, mas mesmo assim, eu ainda vou deixar pra mostrar pra vocês que realmente dá certo, mano. E realmente, tu tem uma chance muito maior de pegar, tá? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deem uma olhada aí agora, que funciona mesmo tu Summonando Individual ou de 10, ok? É isso aí. Valeu. Falou e... Falou e... F*** up!